salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal de brazuca city rp uma que na cidade rp do paolinho dando rolê vendo se nós achamos um veículo buscando pra sabe pra que né pra eles acham um veículo buscando aqui é a portar e ganhar dinheiro na parada aqui eita calica mentira aberto tá de sacanagem a gente tá de sacanagem achei aberto se liga nós tem que ser muito vacilão deixar um carro desse que é aberto em meu deus tem que ser muito vacilão deixou aberto velho aí não em vacilou rapaz eu vou ter que tanto falado é meu querido consegue pintar ele pra mim ainda é é nóis olha o tamanho do cara velho olha o tamanho do cara deixa perguntar qual é o todo uso olha o tamanho desse cara velho só você usou quantas bomba mano foi a de cavalo foi é o que aqui é creatina pura meu parceiro aqui isso aqui é bomba de cavalo velho na imagem de noite aqui nós vamos ver como academia na academia pegou a visão ou o pai deixa eu dizer uma coisa eu também eu também curto uns produtinhos carinho para cavalo aí tá ligado igual mas eu não curto as paradas não mano é que é tudo cheipado é natural mesmo natural quanto a luz do dia que cara aqui ó aqui ó aqui ó aqui é tudo uma ignorância cabelo de boneca tu para de mentir natural quanto a luz do dia ai que preguiça boa me deixa aqui a tua hoje ninguém vai estragar seu dia não é dinheiro ou não tenho dinheiro para mim prestar mano eu tô pobrezão rapaz eu tô quebrado nós tem que andar todo mundo junto para ver se faz uma grana entendeu é isso aí o que você tem de dia que a gente fazer aí eu tenho nada mas nós andar junto não é faz aí ó médico maluco aí ó médico tá revoltado aí ó tá recebendo pouco é doutor eu vou te reportar vou subir o vídeo você acabou de fazer o médico maluco que vou fazer o seguinte dá para você você foi no HP seu vagabundo triplo vagabundo ele foi atrás do carro vambora vamos fazer uma coisa esse médico é maluco não dá atenção para ele não parece viruleta comigo gente tinha uma ideia de uma mentira que tu vai me dar uma cara me pega aquela Lamborghini ali pô vamos 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 vai lá pega lá pega lá ó coelhão pega lá cara essa bosta aí tá não tá aberto pô pega lá pega lá pega lá cara roubando o carro dos caras da facção aí ó que que é hack que que é hack cara que que é hack é terrorista terrorista altamente inteligente com intensivos de esboelho porque tu pediu caralho terrorista pena que pena que não tem nenhum cuspidor de fogo aqui sim não aplicação boa cara eu peguei a verdade não existe hack existe terrorista com intensílios de alto até que agora agora qual se não agora qual se não é diferenciada que é o Zé Priqueta quando perguntar para você fala que é o Zé Priqueta Zé Priqueta Zé Priqueta Zé Priqueta irmão daquele cara lá um tal de zangado eu já vi um cara parecido com o tio lá na praça eu peguei o número dele aqui tava aqui já quebra esse cara como que tu vai quebrar esse cara como que tu vai quebrar esse cara então joga joga de ladinho vai é só correr pô esse cara não me pega na corrida não ah é no Tik Tok então que eu já te vi pô na corrida nem bala pega então eu acho que foi bem aqui mesmo pô no tico tempo né é também também no vermelho vermelho jamais esquecer esses músculos Oi cadê o cara com a minha grana ele tá me passando quero saber cadê meus amigos vamos se rebeliar aqui rapaz vamos queimar os pneus aqui na frente aqui cara não tá vindo com a minha grana tô achando estranho isso aí rapaz que demora para desmanchar meu carro hein mano e eu hein olha esse cara dançar Tik Tok véi que merda ó joga de ladinho então vai lá o cara e aí o primo foi mal demora aqui burro burro ali tranquilo aí tamo junto só isso é o preço padrão 80 mil quantos 80 aí é 50 50 é 50 é 50 50 é por tem como tu me parece um carro para buscar meu minha motinha ali não peraí tiro cadê tiro na onde que foi ignorância aí vai levar lá como que vai ser vai quebrada mas chega ter garagem de boa fechou a motinha do cara rapaz toda invocada vamos ver se nós consegue chegar lá na minha moto lá na moto meu carro minha moto tá ali ó tá que tem outro carro ali e tem um cara ali ó o cara ali perto da minha moto nem vou lá boa noite e aí tua moto tá fumaçando aí mano acho que deve tá ficar lá que prestou para mim não é minha não também precisa ficar ele também tá pegado e agora dá um rolê aí tenta achar um veículo moscana e presente grego esse não tenho nem chavinha para pegar o veículo aí para você entender que a gente tá quebrado a gente tá falando bora andar depois que nós pegar nós ganha então tá volta aqui vai para o saque em vai aguentar muito não toda arregaçada já o estudo que a gente passou aí né opa uma motinha parece aqui o rosto da minha moto aí entra aí na motoca agora vai na frente que eu sigo tem carro de quatro portas não tem não pau de abelha o pau de abelha os cara que parece meio variado mas tudo bem nossa que isso cara usa tá de sacanagem tô nada coisa usa força e levanta a moto que é isso cara você viu só que ignorância e conhece isso cara bora na hp ali para cadê o cara que tava aqui comigo o cara sumiu é até lá no cara lá vou no hospital velho se não vou morrer e já até sabe né tá louco velho uma lapada em mim o cara ali bora vai essa motinha que vai salvar hein gente vamos lá o para cadê os médicos daqui vem o doutor tá jogando no chão aí qual que é o seu passaporte aí aí na minha cabeça aí aí no chão 808 vai ganhar ele aqui logo antes né valeu eita aí para nós vamos lá dor de barriga tem alergia algum medicamento senhor só abelha abelha vou passar um mel brincando que é isso cara passar aqui um é só esperar pegar o tratamento né eu tô com dinheiro aqui para limpar que isso no chão é que aqui nojo que tem nojento no chão rapaz tu mentaliza alto então direito vamos lá gente pegar minha motinha de novo vamos lavar esse dinheiro lá na verdade aqui do lado lava né precisa longe oxe 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 quase que vamos lá é isso eu gosto assim rapaz o bombadão aí ó o piroquinha que isso é louco em fui lastronda o brabo chegou e mas não chegou quer trocar cinquinha da amizade meu irmão brota aqui que você vai ver vem cá comigo então vem cá que você vai dois três é o primeiro é o primeiro tá com medo lá gente frouxo não deixar agredir primeiro põe a mão aí meu creme vai põe a mão aí vem vai rapaz vem dá o primeiro aí o bombadinho burro o bumbum tá se achando aí ó viado em seu frouxo vem bebê o patão vem agora pegou pegando não tá pegando o soco cara o cara não tá pegando para mim um soco ué tá agora não tá deixando agredir ele não viu dá um drink aí meu parceiro tem como chega aí rapaz ele me deu um soco na boqueta esses cara aí apaiado aí é meu truta o vitor tá aí é o patrão sabe que é o patrão né não mas o vitor é meu patrão qualquer o 211 é que eu trabalho para o vitor entendeu é o vitor paiva é você é o paiva não que é o zé prequinha 211 211 e trabalha para o vitor e isso é rapaz então você é patrão também coisa boa no caso você trabalha para o vitor que trabalha para o vitor e o vídeo também hoje que vitor que trabalha com o vitor trabalha com o vitor trabalha para você que eu sou só o que é isso cara começa a arrumar 40 mil quer roubar maluco o que é isso cara não tem isso tudo não vamos mandar um porcê foi o que vai dar praça lá não é do ornãi cara você é longe vai minha mão de obra de meu irmão entra aí saber para a gente morando valeu bomba tentando achar um veículo moscana aí cara fazer uma grana entendeu eu acabei de voltar para a cidade eu desci do meu avião agora rapaz tudo isso cara tem que achar os veículos sobrando aí para não é que fazer uma grana você entendeu tô doidinho para nós levantar uma grana é o maluco foi viu né você tem que ir a favela lá cara sem moral roupa vambora tem o pai tá na verdade claro meu irmão sou pastor mas é só de fachada é mentira vou embora rapaz quero ver se aguenta lá vai invadir a favela lá para roubar uns bancos cá é o carro aqui é e opa opa vale nada ali vale nada tá ligado aí você curte um durateston né não sei que que é esse uai a bomba né rapaz a injeção não aqui é tudo por você nem a cocaína que eu cheirava no passado era por aqui direita tá maluco eu tô ligando como é que você chama aí o bomba zé periquita zé periquita papo 10 tramo junto muito prazer pastor biu multibilionário beleza beleza pastor biu multibilionário tomo junto vamos fazer muita grana junto também essa pilandras vai entrar pelas costas né boa é certo que o certo é um certo é errado é o errado mas aqui ó eu tô com 24 mil na conta só morrer morremo da nada portanto ser feliz embora esse encontro na tua vida vambora rapaz fazer dinheiro também que essa moto aqui ela é muito boa para subir aqui né tem tração motorzão é rapaz 230 cilindrado mexido no motor dela só para fazer isso aqui tá rapaz aí pega aqui pega o começo da favela papo 10 tá invadindo a favela de moto aqui gente eita e tá papai vamos vamos lá vamos na maciota aqui vai que os cara ouve não maciota não é coisa se estica esse robôzão aí beleza fica tranquilo meu truta que é ninja no que faz nem já vai ser o chamada canela de fogo rapaz na hora que os caras vêm armado você já viu carruagem de elias malandro tá maluco ignorância nunca viu carruagem de elias não tô com uma hora rapaz estamos na favela de moto vai tá de sacanagem melhor agora de ver tá dando para ver alguma coisa por enquanto eu não tô vendo vai enfim nada e tá pego aí rapaz ou bora é que eu já que eu já queria virar já foi intuitivo então eu sei eu sei eu ligar o rapaz botinha tá aguentando hein velho essas becas aqui né marginal eu tô achando é rapaz foi nenhuma nem duas vezes não digamos que eu não lembre né vai ter barbeira hein rapaz já corta para aí já joga lá embaixo em cima das casas lá e cai na rua do meu irmão a moto tem mola grande tá vendo o motor nela eu tenho muita mola cara da cidade de moto dentro da favela dos caras tem o cara ali opa desculpa irmão desculpa mas não pode entrar aqui não irmão desculpa é isso cara para que bater assim não é na frente sem querer não sei não irmão entrou aqui tava aberto lá né buzinou desculpa aí porque é o que mano desculpa aí porque tava aberto a beleza da frente lá que nem tá vindo lá de trás lá ninguém atendeu nós não é né vem entrando aí tá mano mas daí tem que ficar parado lá se não tem ninguém não é mas não tinha ninguém não não tem visita filho morador aqui ou não é ninguém lá para falar isso não é morador ou não é eu sou visitar o parente onde é a casa aqui na na frente de cima lá em cima só que não tinha ninguém não na lá na segunda lá depois do V lá é não sabia não tinha ninguém lá na frente para instruir agora o senhor agora o senhor falou agora a gente sabe tô falando não não com vocês no caso que se pega um outro mano aqui que entra aqui ver vocês o bituca é o cara da família mas se pega os outros mano aí tem que ver vocês aí pode ser baseado grande bituquinha charuto nós é o certo irmão ouvir eu sou pastor sou profeta já conheço a rapaz nós também é o certo irmão trazer o boquinha conhece quem eu conheço o planeta inteiro irmão eu sou pastor eu faço a obra em todo lugar eu só vim mostrar para ele as casas novas aqui olha a obra que ele fez olha aqui ó pode até mim se você quiser me ver aqui ó olha a obra que ele fez ó olha ele me escupiu tá vamo lá pra p1 vamos lá pra p1 conversa lá na frente vai lá vai lá vai lá puxa a moto lá é pra lá na frente lá puxa a moto lá a gente não participa de corrida não puxa puxa não é corrida não mano só só tira a moto daqui tá ligado vamo lá vamo lá os cara é voda p1 fala meus amores oba a gente não participa de corrida não vamo embora que vai dar ruim periguito vagabundo mete o pé periguito que os cara vai vir atrás de nós irmão você tá lascado cara boa periguito bate a sala aí tome lascado velho na hora que eu sobe 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 pra cima do meu rei rapaz na hora que eu fui pegar a moto cara eu vi o cara lá assustei por tempo atrás aí você foi por isso eu ia pegar o p1 de boa aí quer tentar voltar lá cara eu acho que agora eles vão ficar esperto mano porque tinha gente lá na frente sim eles vão ver que a gente como que esses cara entrou tomo lascado eu conversei fiado não tem um caso ali não meu irmão só eu sei cara que eles vão ver atrás de bobear tá tá tchau 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 tchau